EFIR지만 FIII Diz que tudo é óbvio Ele me deu Eu já vos a ver Visite a minha classe Caceste eu vou só A direita que direita Não é a direita Não é a direita Tchau Tchau M abraçada Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso?